Grafite, já estava fazendo grandes atuações, ajudando bastante a equipe com jogadas ali e hoje foi coroado com seu primeiro gol oficialmente agora pelo São Bernardo, você que já tinha marcado aí na preparação da equipe. Como é que está? Tirou aquela ansiedade? Primeiramente agradecer a Deus, porque a gente tem sempre que agradecer a Ele, colocar sempre Ele em primeiro lugar. Minha mãe, Dona Regina, que está acompanhando o jogo, que tem me apoiado. Enfatizar sempre que a gente está sempre com um espírito positivo, unido, principalmente por essa situação do Veiga, então a gente sempre tem que enfatizar isso. Agradecer também mais uma vez ao meu empresário também, que sempre tem me apoiado. Agradecer a esse grupo incrível de jogadores. E é isso, né, cara? É seguir trabalhando firme, com os pés no chão. Hoje foi um passo dado, importante, como o Sergião falou. A gente tem que seguir com a mesma pegada. A gente não ganhou nada ainda, mas a gente está com muita fé e muita perseverança de que a gente vai classificar e o Veiga também vai poder sair dessa situação. Agora a postura lá na nossa casa. Se segurar um pouquinho mais ou não? Não mudar em nada e vamos para cima manter o mesmo estilo de jogo do São Bernardo? Não, jamais. Eu acho que a gente tem que manter aquilo que a gente tem feito no campeonato, na competição, aquilo que o Sergião tem passado para a gente, para que a gente possa classificar e conquistar o nosso objetivo, que é a classificação e o título da Copa Paulista. Obrigado, Graffiti. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.